Elas são fundamentais para garantir a saúde da criança. Do nascimento até os dois anos são mais de 10 vacinas obrigatórias. O calendário segue sem interrupções até os 7 anos. O Ministério da Saúde define o calendário básico de vacinação. Quem pode fazer a complementação das vacinas procura clínicas particulares, mas a grande maioria da população não tem como pagar por algumas vacinas importantes. Mas uma proposta que tramita no Congresso Nacional desde 2008 pode acabar com esse problema. O Senado ampliou o calendário básico de vacinação para crianças que passa a contar com três novas vacinas que devem ser disponibilizadas obrigatoriamente pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o projeto de lei que segue para a sanção presidencial, os hospitais da Rede Pública de Saúde devem disponibilizar para a população vacinas contra hepatite A, catapora e pneumonia. O Senado já aprovou uma alteração com a inclusão de duas novas vacinas no calendário das crianças. Estou feliz em saber que existe essa proposta e de uma abrangência maior, de maior acessibilidade da população a essas vacinas que sem dúvida alguma trarão grande benefício e influenciarão na diminuição do índice de mortalidade. As três novas vacinas que devem ser incluídas no calendário básico custam de R$ 80 a R$ 250. R$ 250.